Em jogo valido pela 30ª jornada do campeonato espanhol, o Atlético de Madrid venceu a la vez por 4 bolas contra 1 em Wanda Metropolitano. João Félix e Suárez marcaram duas vezes cada. Olá pessoal, tranquilidade? Sejam todos bem-vindos a mais vídeos aqui no canal. Aqui é Nara, eu sou Cateme. E se você é amigo aqui do canal, já vou lhe convidando a deixar aquele like que é muito importante aqui para o canal. Se inscrever no canal, pois estamos perto de bater a meta dos 2.000 inscritos, ativar o sininho de educação para não perder os próximos vídeos. E sem mais de longas, vamos começar. Os colchoneiros pressionaram desde o começo e chegaram a ter um gol anulado por impedimento de Lodi nos primeiros minutos. Logo em seguida, aos 10 minutos, os donos da casa abriram o placar, depois do cruzamento de Varcailho pela direita. João Félix apareceu livre e cabeçou com força, sem chances para o guardar e ides. Depois disso, os colchoneiros recuaram e passaram a sofrer uma certa pressão do Alavés, que sofria muito para conseguir furar a baliza de Oblak. Na segunda parte, o Alavés fez o atleto que de Madrid sofrer do próprio veneno. Depois de um cruzamento na área, Escalante acertou uma linda cabeceada para o fundo da rede. Diego Simeone colocou o brasileiro Mateus Cunha, que mudou a história do jogo. Primeiro sofreu o penalti que colocou os colchoneiros na frente. Aos 30 minutos, Suárez bateu a penalidade com força e fez o segundo golo do jogo. João Félix e Suárez outra vez. Antes do fim do jogo, João Félix garantiu a vitória. Ele aproveitou o rebote do guarda-redes no chute de Mateus Cunha para empurrar para dentro da rede. São seis golos nos últimos seis jogos do português. O Atlético de Madrid voltou a balançar as redes outra vez. Às 45 minutos, Suárez fez o quarto golo do jogo. Depois da assistência de Mateus Cunha, Suárez chegou a descer um primeiro golo na temporada. O lateral moçambicano Renildo Mandava foi titular mais uma vez, com direito a 90 minutos. E como sempre, ajudou seus companheiros a conquistar os três pontos. Renildo Mandava já soma o seu décimo primeiro jogo a serviço dos colchoneiros. Invicto a oito jogos, o Atlético de Madrid chegou aos 57 pontos e divide a segunda posição com o Sevilha, que tem um jogo a menos. Já o Alavés é o Lanterna na vez em cima posição, com 22 pontos. Mas aí pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Comente para a gente saber. Finalmente chegamos ao final do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de avaliar, deixando aqui o like que é muito importante aqui para o canal. Se inscrever no canal para não podemos bater a meta dos 2 mil inscritos. Briefmente, ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu acesso e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho